E aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é Scorpius, estou mais uma vez aqui na nossa série Jurassic Island, eu fiz uma votação aí com vocês e hoje a gente vai explorar a área do acampamento de Jurássico. Bem, eu percebi que com 9 votos ganhou 100% o acampamento de Jurássico, é isso que a gente vai explorar hoje, então bora começar o vídeo. Depois que eu fui na aula dos raptores, eu explorei um monte de lugar aqui no parque, consegui um monte de caixa de choker, consegui o escudo, tudo isso aqui, todas as coisas que estão no inventário que eu consegui depois de explorar a área dos raptores. Então já bora saindo aqui, que a gente vai chegar no acampamento de Jurássico, se eu não me engano no mapa, fica por ali, lá em cima, perto daquele rio. Então, já bora procurar os dois aí da manutenção de novo, pra gente começar. Então galera, eu estou aqui na sala do Mosasauro, já aperto aqui, a gente não está mais encontrando ele, acho que ele está ficando bem lá no fundo mesmo, a gente está dando para achar mais ele. Então bora aqui, ah não tem, não, não sei o que é, o observatório debaixo d'água, me enganei. Então galera, nosso objetivo principal é ver o, no caso do acampamento de Jurássico, né. Mas bora ver primeiro o Tiranossauro, nossa Rex, esse lá já está ficando acostumado ao ambiente, está saindo da jaula. Bem, espero que não seja fora da jaula, porque senão vai dar ruim para mim. Hum, aparentemente não está, bora ver lá dentro do tronco. Bem, vamos ver aqui pelo nosso buraco que a gente acabou fazendo no episódio, a gente estava salvando ela. Ué, estranho, ela não está aqui. Ué, onde que ela está? Ué. Eu estou ouvindo ela, ah, ela está bem ali, olha. Rapaz, como é que ela conseguiu passar para cá, hein. Acho que é melhor eu passar para lá. Uiu, ela consegue passar ali, olha. É, bora correr, bora correr. Ainda está aí, galera, ainda está atrás. Vou embora logo, vou embora. Tem que pegar o turno da ventilação, manutenção, quer dizer. Caraca. Rapaz. Agora, quando estiver chegando perto do acampamento, eu volto com vocês. Estamos chegando, chegamos aqui. Já estamos no norte da ilha. Deixa eu ver aqui no mapa. E precisa seguir reto. Acho que é bem aqui mesmo. Esse ponto de vermelho ali. Ou não, né. É, bem aqui. Não, acho que isso aqui dá em outra sala. Eles estão abriando o caminho ali. Aqui no... Aqui? Acho que isso aqui vai dar lá naquele... Eu esqueci o nome. Mas não dá na... Dá no bebedouro, no bebedouro. Isso. Então eu nem vou ir lá, não. O primeiro portão ali eu sei que é a sala do Carnotauro. Então eu já vou tomar logo cuidado. Já tenho que entrar lá. E já ir correndo. Pra ir embora. Então galera. Chegamos aqui na sala do Carnotauro. Melhor. Chegamos no tono da sala do Carnotauro. Já dá pra ouvir ele. Mas como eu disse. Eu não vou ficar procurando ele. Pra não dar ruim pra mim depois. Se bem que eu já tô vendo ele bem ali, ó. Ele só não pode vir até em mim. Então eu vou abrir esse espaço aqui logo. Eu quero sair de frente pra acampamento. Beleza. Agora é só seguir reto. Já tá bem ali as árvores. Do nosso acampamento jurássico. Aqui é um lugar bem seguro pra gente morar. Por isso eu vou depois no próximo episódio, eu acho. Vou pegar algumas coisas que estavam lá. No hotel. Trazer pra cá nas caixas de suco que eu consegui. Que vai ficar mais fácil pra nós. Pegar uma cama também. Mas acho que aqui já tem cama. Não vai precisar. É, tá bem ali, ó. Não sei se é a árvore principal que é ali. Eu acho que não é. Mas quando a gente subir ele já vai dar direto. É isso aí. Chegamos aqui. Tem fogueira. Tem um monte de coisa massa aqui. Bem legalzinho. Tem cama. Tem essas coisas aqui. Eu vou dormir aqui. Que aí eu acordo depois. Eu vou observar melhor isso aqui. Então acordamos aqui. Agora vamos descer lá. Teleportar pra baixo. E observar o local pra ver se é habitável. Na verdade é habitável. É um lugar mais seguro da ilha. A gente vai ver aqui se... Não tem nenhum dinossauro ou algum perigo aqui. A princípio tem esse riozinho. Dá nessa cachoeira aqui. Quem tá afim de uma escalada. Entendedores entenderão. Aqui dá direto no bebedouro. Por enquanto não tem dinossauro porque... A gente não soltou todos. Olha aí. Bem legalzinho. Aqui perto... Eu acho que tem um rebanho de Sinoceratops. Eu vou ver por aqui. Quando eu achar eu volto. Então galera eu cheguei aqui. Realmente tem um rebanho de Sinoceratops. Tem esse aqui mais azulzinho. Esse aqui verde. Bem legalzinho. Eles são... São bem grandes assim. Tá bem realista o modelo deles. Tem até o filhotinho aqui ó. Bem legal. O que eu mais gostei foi aquele azul ali. Ficou bem massa. Aqui se eu não me engano já é o vulcão. Monte Cibor. Não vou me atrever lá em cima. Talvez seja quente demais. Ou melhor. Talvez tenha lava demais né. Tem outros lugares aqui perto. Mas eu não vou explorar agora. Porque no próximo episódio. A gente vai ver. E vai lá na nossa... Nosso hotel. Pegar os suplementos. Então galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comecei a explorar aqui a área do acampamento de Jurássico. No próximo episódio. A gente vai ver coisas diferentes. Então é isso. Se gostou. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Vai ajudar bastante. E é isso. Valeu. Falou. E até mais.